A sessão de entrega de diplomas Albergaria à Verde Recicla decorreu no auditório da Biblioteca Municipal. Este projeto foi apoiado pela Sociedade Ponto Verde e divide-se em duas ações distintas. Uma passa pela sensibilização da comunidade para as boas práticas de reciclagem, através de uma campanha de marketing digital e também através do Certificado Recicla para as empresas. Com esta ação conseguimos certificar 224 empresas e conseguimos também aumentar a recolha seletiva porta-a-porta em 12%. A Albergaria tem, assim, 28 empresas certificadas com grau platina, 60 empresas grau ouro e 133 empresas com grau prata. A qualidade do ar é muito importante aqui em Albergaria, porque é um polo já com muita indústria, mas efetivamente, se os senhores forem ver todos os dias a qualidade do ar, aquele índice que é fornecido pelo ICMA, a qualidade do ar em Albergaria é excelente. Este é um sinal que as empresas de Albergaria têm preocupações ambientais, que é amplificado através deste projeto municipal que as permeia. No fundo, é uma espiral positiva, em que quanto melhor consciência ambiental tiverem as empresas, melhor e mais eficiente se torna o projeto. A Câmara Municipal de Albergaria à Velha deu o exemplo. Consideramos até que esta iniciativa pode inspirar muitos outros municípios ou até outras comunidades a lançarem projetos desta natureza para promover a boa prática da reciclagem. A Albergaria à Velha pretende ser também uma marca que reflete qualidade ambiental. Praticamente fora como eu, chega aqui e temos um ambiente limpo, vemos que as pessoas têm acesso aos cuidados básicos e vejo que as pessoas têm emprego muito bom. Se calhar, Albergaria teremos pleno emprego, melhor que o índice nacional. São, portanto, boas práticas para continuar a implementar. Por isso, em relação ao futuro... Temos também um conjunto de implementações em que nos orgulhamos. Temos o primeiro, o Acordo das Cidades a Verdes, temos a declaração de cidades circulares, temos a declaração de compromisso para a adaptação da mitigação das alterações climatéricas e, por último, como referência, ainda recentemente tivemos em Itália, respeitando ao Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular da Região Centro. Fomos um dos municípios convidados. Mas já para 2023, o município nesta área tem dois grandes desafios em que já está a trabalhar. Um que passa pela implementação do projeto piloto de bióxidos e outro pela elaboração do Plano Municipal de Ação Climática por Albergaria. Por isso, sabemos para onde é que vamos, temos o início, sabemos aquilo que estamos a fazer no terreno e temos agora um conjunto de documentos, de instrumentos para implementar aquilo que eu preferenciei. Legenda Adriana Zanotto